Tá gravando? Tá só tirando foto, só de calma Au, au, para, mano, que trampo sujo Porra, vai se perder, mano Mostra, mano Olha isso Tá picando Coloca Se perder É uma pasta do pássaro, mano Porra, dá um guardaná pra ele aí, mano Mano Ai Manda bala, manda bala Manda bala, pode vir na brasa Pode Corre com nós, negrão Corre com nós, tá ligado Fala com nós que é sucesso Bande um só, bande um só Pera mais um Pera mais um O que é sucesso? Olha que poder! Olha que poder! Sou eu que acertei o risco! Fica ai, deixa ai! Ai Ana! Deixa na altura! Estou filmando o caralho! Você conhece? Filho! Sou até outro! Desculpa ai! Manda outro!